Entra no swing de Jeováí Maravilhoso brasileiro, Deus forte, faz a eternidade que respira a paz O Deus que vende todas as natalhas, o Deus que tudo faz O Deus que vende todas as natalhas, o Deus que vende todas as natalhas, o Deus que vende todas as natalhas É gratuito rapaziada, é um canal gratuito lá no Telegram, onde eu passo dicas, frases, muita coisa nova que está chegando aí A gente vai postar só lá no Telegram, então faça parte lá, entra no grupo, entra no canal e é isso aí, tamo junto!